Bom dia a todos, o pastor e o deputado Zucco chegaram a Brasília agora cedo juntamente comigo estivemos reunidos com o presidente Bolsonaro para a preparação do evento de São Paulo do domingo dia 25, evento esse idealizado pelo pastor, organizado a muitas mãos já de antemão agradeço o empenho do pastor, a ideia, a lealdade e o deputado Zucco uma figura constante ao lado do presidente eles vão contar um pouquinho de como vai ser o evento dia 25 na Avenida Paulista Bem, nós acreditamos que todos os nossos eventos são eventos pacíficos e com o mote de que nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito isso vale para todo mundo, não tem o evento nenhuma intenção a não ser essa porque nós estamos no Estado Democrático de Direito artigo 5º, inciso 16º da Constituição manifestações pacíficas são livres da nossa nação e é isso que nós vamos fazer lá vamos fazer uma manifestação, uma grande manifestação em favor da liberdade de todo o povo brasileiro além, vai muito mais além do que Bolsonaro Exatamente, a ideia é um evento pacífico, um ordeiro com a presença de dezenas de parlamentares deputados estaduais, vereadores, deputados federais senadores, governadores, prefeitos cidadãos comuns, crianças, jovens, adultos, idosos que estão lá de forma ordeira, pacífica, se posicionando pastor, a senhora foi definida agora pouco como um dos organizadores do evento pela manhã se falou uma mensagem, inclusive compartilhada por alguns parlamentares ou panelistas, que falavam que o evento não precisava de doações nesse momento, que tinha uma organização gostaria de saber de onde está vindo o financiamento do evento a entidade que nós somos responsáveis a entidade que nós somos responsáveis no nosso estatuto prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas então, os recursos são exclusivos da associação Vitória em Cristo não tem recurso de político, não tem recurso de caixador, não sei lá de onde quer que seja nós estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação não tem recurso público não tem nenhum recurso público e deixo claro aqui que por determinação do pastor e do presidente Bolsonaro um único trio elétrico estará presente na Avenida Paulista na esquina da rua Peixoto Gomide como nos eventos anteriores repito aqui, um único trio elétrico o trio elétrico demolidor que a associação do pastor alugou estará localizado na Avenida Paulista esquina com a rua Peixoto Gomide é isso aí obrigado valeu valeu